oi pessoal aqui é o preço da morte e hoje estou com mais um vídeo de red crucible só que hoje tenho uma coisa diferente para vocês hoje vou dar 500 coins de giveaway para duas pessoas então pessoal para vocês fazerem parte desse giveaway vocês precisam de subscrever no meu canal de like neste vídeo e comentar neste vídeo então pessoal é tudo o que vocês precisam para fazer a parte deste vídeo e daqui a duas semanas vai sair o resultado então vocês têm tempo de duas semanas então vamos lá ver quem é que são os dois certos que vão receber 500 coins então pessoal é tudo vocês continuam com este vídeo divertam-se e fui eu 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 O que é isso? 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 O que é isso?